Acredito que posso dizer que essa foi uma sábia escolha viajante. Um exoplaneta localizado a apenas 11 anos-luz da Terra, e é um dos mundos mais promissores para a busca de uma vida que conhecemos, ou além da nossa. E você está prestes a viajar para este mundo alienígena para descobrir como seria viver em seu ambiente. Seu nome é Ross 128b, e é o segundo exoplaneta potencialmente habitável mais próximo que os cientistas descobriram. E é mais promissor do que próximo a Centauri B. Sua estrela-mãe é diferente da nossa, sendo uma pequena e fraca anã vermelha, porém muito calma e agradável. Aliás, não é somente o fato de ser um planeta potencialmente habitável que o torna especial, mas sim porque tanto ele, tanto sua estrela, estão se aproximando do Sistema Solar. Então, isso quer dizer que em um futuro distante, a humanidade finalmente teria a oportunidade de viajar para um planeta além do Sistema Solar? Eu sou o Gabriel Souza, seja muito bem-vindo por aqui! E se você gostar deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o Universo. Ross 128b é um exoplaneta localizado a 11 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem, e foi descoberto em 2017 pelo Observatório de La Silla, no Chile. E só foi possível detectá-lo com o método de velocidade radial. A velocidade radial acontece quando um planeta em órbita acaba fazendo sua estrela oscilar no espaço, ou seja, balançar um pouco. E isso acaba mudando a cor da luz da estrela observada pelos astrônomos. Ross 128b é um pouco diferente da Terra, sendo 35% mais massivo do que o nosso planeta, e ele recebe 38% a mais de energia e calor de sua estrela. Falando sobre sua estrela, aqui está algo que Ross 128b tem uma vantagem sobre Próxima Centauri B, que é o exoplaneta mais próximo da Terra. A estrela de Ross 128b é uma anã vermelha, com cerca de 17% da massa do Sol e 20% do seu raio. A sua temperatura superficial é estimada em apenas 2.900 graus Celsius. A estrela de Próxima Centauri B também é uma anã vermelha, e bem parecida com a de Ross 128b. A questão é que ambos orbitam estrelas anãs vermelhas. No entanto, a estrela hospedeira de Próxima B é muito mais ativa e violenta. Ela, ocasionalmente, entra em erupção e banha Próxima B com radiação. A estrela de Ross 128b é agradável e silenciosa. E mesmo que este mundo orbite 20 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, ele ainda está na zona habitável, levantando possibilidades emocionantes de água líquida em sua superfície. Como Ross 128b é um pouco mais massivo e maior do que a Terra, então sua gravidade também seria mais forte do que a nossa. A gravidade da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Logo, provavelmente a gravidade de Ross 128b seria de 10 metros por segundo ao quadrado. A força que lhe prende no chão não seria tão forte assim. Você ainda conseguiria andar normalmente pelo planeta sem grandes dificuldades. Mas só ter uma gravidade um pouco mais forte e uma estrela diferente é meio sem graça. Contudo, haveria uma grande diferença mais interessante e divertida. A visão do ambiente do planeta seria diferente. Como Ross 128b orbita uma estrela anã vermelha, ele recebe uma quantidade significativa de luz vermelha. É possível que o ambiente na superfície possa parecer tingido em tons vermelhos. Em outras palavras, ele não seria tão colorido como o ambiente da Terra. Quase tudo seria avermelhado. Porém, não seria tudo vermelho. Isso porque fatores como a composição da atmosfera e as propriedades dos materiais de sua superfície também influenciariam nas cores percebidas no planeta. Menos mal para você agora. Pelo menos, eu acho. Este mundo orbita a sua estrela a uma distância de 7.4 milhões de quilômetros de distância. E de acordo com observações, um ano nele dura nove dias. Que é o tempo que o planeta leva para completar uma órbita. À primeira vista, a distância pode parecer muito próxima. Já que a nossa própria Terra está a uma distância de 149 milhões de quilômetros do Sol. E às vezes parece estar muito quente. Claro, desconsiderando o aquecimento global. Mesmo que Ross 128b receba cerca de 38% de energia e luz da estrela, ele orbita uma anã vermelha fria. E como está dentro da zona habitável, é muito provável que a temperatura seria até que agradável. Pela distância da estrela, os astrônomos estimam uma temperatura de 23 graus Celsius. E isso é apenas um pouco mais quente do que a temperatura média em nosso planeta natal. Bem, não está ruim para se viver por aqui, meu caro. Se o planeta tiver oceanos como os da Terra, você poderia ficar próximos a eles. Só para garantir uma sobrevivência maior. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, existem dois grandes problemas. Supõe-se que devido à distância próxima à estrela, Ross 128b estaria travado em maré. Um lado está sempre virado para o seu Sol, enquanto o outro lado é permanentemente exposto ao vazio escuro e frio do espaço. Ou seja, é sempre noite. Essa é uma consequência de ter estrelas-anãs vermelhas como suas anfitriãs. Já que, para um planeta ficar habitável em torno delas, ele precisa ficar próximo dela. Tudo para receber o máximo de calor e energia possível. Mas, quando um planeta fica muito próximo da estrela, a gravidade dela tende a desacelerar a sua rotação, deixando a duração do dia e da noite muito longos. Ou infinitos. Esse é o primeiro problema. O segundo é que não sabemos se Ross 128b tem alguma atmosfera. Portanto, não há confirmação se existe nitrogênio, metano, carbono ou até oxigênio. Se você acabou de chegar aqui, é melhor permanecer com seu traje espacial. Só por segurança. E é claro que a falta de informações sobre sua atmosfera poderia comprometer a existência de oceanos no planeta. Por exemplo, se a atmosfera de Ross 128b for muito espessa, isso aumentaria o calor global, levando o planeta a ter temperaturas muito altas e longe de sustentar um oceano. Por outro lado, se for muito fina, como a de Marte, ele estaria exposto à radiação ultravioleta vinda de sua estrela. O que deixaria o ambiente parecendo um deserto seco e sem esperança da vida florescer. Apesar disso, isso não será um grande problema daqui a alguns anos. Em breve, astrônomos pretendem apontar um dos telescópios mais poderosos para esse sistema. O James Webb pode nos fornecer muitas informações sobre sua atmosfera e potenciais bioassinaturas. Porém, e essa história de que o planeta, junto com sua estrela, estão vindo em direção ao sistema solar? A estrela Ross 128b está viajando a pouco mais de 110 mil quilômetros por hora pelo espaço e está carregando seu planeta consigo. Por sorte ou azar, ela está seguindo um caminho justo na direção do sistema solar. Mas não se empolgue, porque nossa geração nunca vai ver essa estrela perto de nós. Como tudo no espaço é demorado, esse sistema estelar chegará próximo da nossa vizinhança em cerca de 79 mil anos e sairá de 11 anos-luz para 6 anos-luz. Ainda ficaria atrás de próxima Centauri, a estrela mais próxima de nós, que está a 4,2 anos-luz. Isso é muito tempo de espera e não fará tanta diferença assim e continuará sendo quase impossível viajar para o mundo alienígena. Em toda a história, o ser humano descobriu mais de 5 mil exoplanetas pela galáxia, especificamente 5.759 mundos diferentes. Mas sabe quantos deles são potencialmente habitáveis para a vida? Apenas 59. A maioria dos exoplanetas descobertos são gigantes gasosos ou super-terras muito quentes. Como esses mundos são maiores do que a Terra, é mais fácil achá-los ao redor de suas estrelas. Todavia, isso nos mostra o quão difícil é achar um lugar parecido com a Terra. Eu me pergunto, será que é só realmente difícil achar outra Terra parecida com a nossa devido ao tamanho do universo? Ou será que somos tão especiais e únicos assim? Bem, ambas são igualmente interessantes de se pensar.